Muito bem, nós estamos aqui agora com o diretor do rodeio, o Jacir. Jacir, quero saber de você como que está sendo o rodeio até o momento. Tudo dentro da normalidade, dentro das expectativas. Afinal de contas, hoje fechamos aí já essa bateria. Hoje não tem mais multada, noite de sábado. E amanhã tem a semifinal e a grande final até o momento. Algum imprevisto ou tudo na normalidade? Estamos trabalhando em cima do cronograma, graças a Deus. É uma festa muito grande, uma festa muito gostosa de se trabalhar nela. A gente está muito contente por fazer parte dessa festa mais um ano. E falar do rodeio, o rodeio está em cima das expectativas. Apenas uma situação bem inconveniente. Um menino que vinha em terceiro de nota, que foi o Kaique Santos, que estava em terceiro de nota. Machucou ontem, não está montando. Era para ser 22 montadas hoje. Ficou só 21, ele quase luxou a gravícula. Mas dentro da normalidade está andando conforme o combinado. Jaci, sabemos que hoje o rodeio de alta floresta, principalmente depois que você assumiu a frente da diretoria, é o diretor do rodeio. Hoje o rodeio é composto de grandes profissionais. Nós temos os melhores locutores. Hoje marca o Brasil na nossa festa. Além, é claro, de Magno Costa. Nós temos as principais companhias com os principais tropeiros. E, é claro, também os principais peões do Brasil. Temos até um campeão de barretos aqui, né? Sim, sim. Gilberto Morales, ele foi campeão de barretos em 2011. Foi finalista em 2013. Foi finalista em 2016. Em 2016, temos o Rodrigo Guedes aí, que hoje é um tetracampeão de Chiparaná, campeão de Ariquemes, campeão de Jaguariúna. A gente tenta fazer da melhor forma. Buscando os melhores. Sim, sim. A gente trabalha o ano todo em cima de peão e em cima de touros. Para atender a demanda do nosso município. Graças a Deus, a família Expo Alta, vamos colocar assim, que quem faz a festa e quem vem prestigiar a festa. A gente trabalha numa sintonia que, após cinco dias, se transforma numa festa que vai ser esperada por mais um ano. Então, a gente tem que fazer de tudo da melhor forma, tentar trazer o de melhor para o nosso município. Parabéns, Jaci. Afinal de contas, eu falei dos melhores, estamos sim com os melhores. Os melhores humoristas, o melhor comentarista, Ricardo Sabino, o cara show de bola. Os melhores locutores, as melhores companhias com os melhores touros e os melhores peões. Isso tudo teria que acabar com um rodeio show profissional. Amanhã, semifinal e final, fale para a gente. Amanhã, semifinal e final. A semifinal com os 10 e a final com os 5. Lembrando que você salientou a questão de depois que a gente pegou a frente do rodeio. A gente, hoje, eu devo essa credibilidade ao presidente Alex, a toda uma comissão que me aceitou como diretor de rodeio. E eu tenho livre-arbítrio para fazer da minha forma. E, assim, agradeço imensamente ao Alex, ao Álvaro, a todos os antes-presidentes, hoje-presidentes, os ex-presidentes, no caso, por terem me aceitado dentro da comissão como diretor de rodeio, me dando livre-arbítrio para me fazer da minha forma. E a gente tenta fazer isso de coração para a nossa população. Parabéns, Jaci. Bom trabalho. Amanhã tem a grande final. Boa sorte para você. Bom trabalho. Obrigado, obrigado a todos vocês. Boa sorte. Obrigado.